Olá pessoal, esse aqui é mais react de comida de rua coreana, que é o horário pra vocês aqui no nosso canal, eu vejo aqui. E bom, esse aqui é mais um conteúdo que eu trago do canal Yamiboy. Se você gosta de assistir de conteúdo, eu fico com o vídeo pra você se inscrever no Yamiboy e conhecer tudo que já foi postado. Tem muito conteúdo legal lá do Paré do Sul. E hoje, mais uma vez aqui no nosso canal, que a gente sempre posta vídeos de quinta, segunda, sete horas da noite, horário de Brasília, vamos fazer um vídeo aí, mostrando um pouquinho de doces, tá falando aqui, ó, algodão doce, sorvete de frutas. Vamos ver como é que eu preparo lá na Coreia do Sul, né? E fico convite pra você se inscrever no nosso canal, ok? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, senão você, o YouTube, nem sempre vai mandar pra você notificação quando sair vídeo novo. Então, se você se inscrever, ativa o sininho de notificações, que aí sempre vai aparecer pra você quando tiver vídeo aqui no canal. Bom, vamos colocar a tela cheia então, ver o preparo desses doces. Esse daí parece aqueles sucrilhos açucarados. É o... Não, eu tô vendo a embalagem, mas eu não tô lembrando o nome. É... Aquele sucrilho todo açucarado, gente. Ah, esqueci o nome. Ó o algodão doce. Olha só a argura desse, hein? Já trouxe um vídeo da Índia, ou Bangladesh, o senhor fazendo algodão doce pras crianças lá, crianças... Essas pobres e ele faz de cada um... Ele faz com camadas. Fica bem bonito o algodão doce. Ó, vai fazer um algodão doce aí, tricolor. Já tem o rosa ali, pode falar que é um vermelho. Tem o verde. Fiz o algodão doce tradicional aí, que é o branco. Vai ser nas cores aqui, ó, na camisa do Flusão. Quem é que não gosta do algodão doce, né? Bom demais. Lembra a infância. Caramba, vai juntar. Que legal. Azul. Não é o fluminense não, mas vai ficar uma combinação de cores bem bonita. Será que vai fazer as cores do arco-íris? Ó, parece que tem amarelo ali. Tô vendo pela cor do açúcar. Tem que tomar cuidado até para o negócio não desmontar. É, que interessante. Vai servir sorvete por cima. Ué, hein, vocês já viram essa mistura aí? O algodão doce com sorvete por cima. Vocês dão uma bomba calórica. Quem tem diabetes tem que passar longe. Nossa senhora. Ah, ainda colocou umas frutinhas, ó. Frutas vermelhas. Até pêssego ali no meio. Porque eles... Ó, o ovo. Aqueles biscoitos wafer. Nossa. Você come um trem desse e faz exame de sangue, filho. Você descorta em diabetes em 15 minutos. Caramba. É bonito, velho. Que diferente. Eu jamais pude imaginar que ia fazer um negócio desse. Tá certo no copo. É, a glicose é um negócio desse daí. Vai lá para as alturas. Nossa, ainda vem aquele... É, tubinho. Esse tubinho é bom, né? Quem é que não gosta desse tubinho? É... É look? Acho que é o... Marca mais famosa é look. Tem de chocolate, tem de morango, tem de doce de leite. Aí, ó. Galera que adora doce. Acho que vai adorar esse... Esse combo aí. Ferenciado. E bem criativo. Isso eu não posso negar, não. É bem criativo. Mas e aí, galera? Vocês experimentariam... É... Esse mix de doces aí? Algodão doce com sorvete, com... Ah... Eu sou crilhos que eu esqueci o nome. É... Caramba, é... Pura açúcar. Comentou logo abaixo que eu ia saber a opinião de vocês. Lembrando, nosso vídeo é sempre de quinta a segunda, às sete horas da noite, horário de Brasília. Então, fico com o vídeo, caso queira seguir o nosso canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.